E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Ganube trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada Hoje eu vou tá passando aqui as melhores configurações do Standoff 2, rapaziada Dúvidas sobre a configuração, é uma configuração aí 3 dedos E geralmente aí quem joga em 4 também pode se adaptar com ela, beleza, rapaziada? Até se você for 2 dedos, eu posso trazer algumas dicas pra vocês nesse vídeo, beleza, rapaziada? Uma coisa que eu peço pra vocês, deixa o like nesse vídeo, beleza, galera? Arrasta o vídeo aí pra baixo, em 2 segundos você deixa aquele like E também se inscreve no canal, tamo rumo aí a 81 mil inscritos aqui no canal Galera, então eu tô bem feliz aí que a gente tá chegando nessa meta, beleza, rapaziada? Então deixa o like que você vai ter 2 anos de sorte E eu já falei demais, rapaziada Bora pro vídeo, solta a vinheta e partiu, let's go! E bom, galera, vou tá jogando uma partida aqui no modo desarmar Normalmente pra passar a configuração pra vocês, beleza, rapaziada? Nesse vídeo aqui eu vou passar sensibilidade, configuração de HUD, mira, gráfico Até configuração de som eu vou tá passando pra vocês, beleza, rapaziada? E eu morri no cara aqui Aproveitar, já que eu morri pra esse cara aqui, galera Eu vou tá explicando também a maioria das funções aqui do jogo, beleza, galera? Servidor região Brasil Não precisa nem falar, né, galera? Pelo amor de Deus Visualização de braços e armas Deixa clássico, beleza, galera? Geralmente o teu jogo vem em padrão Deixa clássico pra ficar em miniatura, digamos assim Você segurando a arma, senão fica um negócio muito gigante na tela E acaba atrapalhando, beleza, galera? Visibilidade do HUD é invisível Você não consegue ver basicamente nada Então, rapaziada, não deixa ativado esse negócio Ou só pra fazer highlight, algo do tipo Tirar uma foto pra uma thumbnail Eu costumo aí deixar invisível o HUD, beleza, galera? Deixar tudo invisível O placar, o tempo, o FPS e tudo mais, beleza, galera? Então deixa invisível Isso eu não preciso nem tá comentando, é meio óbvio Mas sempre tem aqueles perdidos, né, galera? Vamos tá rushando aqui com faca na mão mesmo Porque é desarme E se você dá vida em desarme Em 2022, galera? Você tem que ser internado, digamos assim Tá, rapaziada? É, eu não tô nem ligando pra partida Eu quero mais passar essa configuração pra vocês Vamos vir aqui em troca pra arma escolhida Muitos não sabem dessa função, galera O que acontece? Se você tem uma arma no chão E você tá atirando de desert eagle nos caras Ou fazendo algum tipo de eco Eco seria você só jogar de pistola Pra juntar grana pra comprar É, AK, mirinha, essas coisas do tipo, beleza, galera? Vamos ensinar pra vocês aqui na prática rapidão, ó Só não quero que ninguém Robe minha arma, por favor Vamos esperar o time inteiro avançar Ó, agora tá Troque pra arma escolhida, galera O que acontece? Tem uma arma dropada E você tá na trocação insana com o cara aqui, galera Se você passar por cima da arma Ela vai automaticamente pra sua mão Isso acaba sendo ruim Ao meu ponto de vista Por que, galera? Você vai tá aí Dando esse tempo aqui, ó Da arma Ficar pronta pra atirar E você acaba, às vezes, morrendo pro cara Onde você levaria ele facilmente Na pistola, beleza, galera? Então deixa desativada essa função aqui Que eu não curto Se você curte Vai de pessoa Mas eu acho bem Desvantajoso Digamos assim, beleza? É o status de bateria e computador do FPS Pra mostrar o FPS rodando normal E a bateria do seu celular Eu acho meio inútil mostrar a bateria Porque é só abaixar a barra de notificação, né, galera? Os caras tão Tão preguiçosos até pra baixar a barra de notificação E conferir a bateria Notificação de jogo, tanto faz Tem cara aqui, ó Meu Deus, só escutei o som dos caras Nessa primeira aba tudo certo E teve alteração no meu HUD Depois de 4 anos Sofreu uma leve alteração Que eu já vou mostrar pra vocês, beleza, galera? Meu gráfico pra gravar vídeo E jogar ranqueado Onde o FPS fica aí Digamos assim Até que gravado Às vezes dá aquela Caída Por causa do celular Tá muito quente Mas é um gráfico muito bom Se você tem um celular muito top, galera E coloca tudo no alto Deixa um pouco mais baixo Porque priorize sempre O FPS E não Se o jogo roda mais bonito ou não Geralmente eu mato mais Em gráfico baixo Pra vocês terem Meio essa noção Beleza, galera? Anti-L-Sing 4X Filtragem anisotrópica Coloca 2X E FPS pretendido O meu roda 120 Normalmente Porque é um Poco X3 Pro E o Poco X3 Pro Meu Deus do céu Tem 120 FPS na tela Então ele vai rodar Normalmente Vamos jogar um round agora Já passo aí A configuração De mira Sensibilidade E a HUD Beleza? Que tá faltando ainda O cara não morre Eu tô 0 barra 4, galera Eu jogo pior em desarme Do que em rank Em rank eu mato 30 Já peguei legend 4x Pra quem tinha curiosidade Meio inútil a informação Antes que eu queria comentar com vocês Então, galera Vamos embora agora Pras configurações em geral Tô até comprando arma tudo errado Tô nem aí pra partida Vamos embora, galera Sensibilidade Sofreu aí Um ajuste muito grande, galera Tando na sensibilidade normal 1.95 Eu jogava geralmente 1.60 1.80 Agora 1.95 Deu aquela leve subida Sensibilidade De mira telescópica, galera 1.30 God Não muito alto Não muito baixo E aceleração 0.50 Beleza, galera Pular Eu deixo o botão Porque tocar duas vezes na tela Ninguém merece Você perde uma vantagem absurda Joystick Toque livre, galera É o melhor que tem Fixo É horrível Flutuante Flutuante É ainda pior Você acaba aí Atrapalhando Na sua jogabilidade Beleza Coloque toque livre Que é sensacional Eu não tinha comprado Uma Alp Sem querer Os caras Os caras roubaram Minha Alp Tá, galera Vamos aqui Terminar agora Pra mira Mira eu deixo Na cor verdinha Na saturação Transparência A mais forte Que tem E aqui, galera Nova configuração De mira Pra vocês Nesse vídeo Também 9.50 E 6.50 A única coisa Que eles vão mexer Ali na espessura De linha E os comprimentos Da linha Beleza, galera E mira estática Pelo amor de Deus Se tiver dinâmica Galera Bota estática Imediatamente Beleza Mano Dinâmica Muito ruim Que ela abre toda a mira Você acaba se perdendo Beleza, galera Botão secundário De granada Eu deixo desativado Eu não curto muito Aí vai da opção De vocês Que é um botão Pra você jogar a granada Acho mó Mó atrasa Rolê Mó atrasa Tempo Vamos jogar mais um round Aqui E só faltou As configurações Né, galera Vai ficar aí Pro próximo round Eu preciso começar A fazer kill Eu tô Eu tô muito negativaço Aí os caras Matando atrás da parede A pior partida Do mundo, galera Mas é só passar A configuração Pra vocês Não tô Me concentrando Nem nada Senão já estaria 30 barra 0 Falo mesmo E vamos embora, galera O que que faltou aqui Modo agachado Segurar, galera Muito importante Se o seu tiver Alternar Quando você clicar na tela Ele vai ficar Agachado infinitamente Mas se você colocar em segurar Quando você clicar na tela Ele vai agachar E quando você soltar O dedo do botão Ele vai levantar Sozinho, galera Então Bem bacana Deixar em segurar Beleza Visualização do mapa completo Em uma janela No radar Seria o mapa inteiro No radar Quando você clica aqui Aparece o mapa inteiro Ali no radar E eu quero matar Galera, mano Tô com raiva Já não consigo fazer jogado Ficou na base E tudo mais Eu deixo em uma janela Beleza, galera Eu acho melhor De visualizar Só pinadeira Melhor time do mundo Os caras tão dando a vida No desarme, galera Bota esse time aí Uma ranqueada Contra prata Vamos perder, galera Vamos perder Faz parte Brincadeiras Minha FPS tá muito ruim, galera Porque o celular tá Tá fervendo Já vai três aí Toma, melhor time do mundo Ah, se eu começo a jogar isso aqui Não dá nem graça pra vocês Meu Deus do céu, galera Tô brincando, galera Tô brincando Brincadeiras à parte Bora 5K agora Concentrado E é isso Tá, vamos agora pro Som Som acho que não importa muito Música Eu gosto de deixar desativado Ninguém merece aquela música Se você tá iniciando agora Bem bacana Que você escuta a musiquinha Do menu e tudo mais Só pra Abrir uma conexão a mais Com o game Depois Você enjoa E vai desativar com certeza Volume mestre É o som das balas Tudo mais Se eu nunca desative Essa É O som dessa função aqui Beleza, galera Dessa opção Volume do chat de voz Acho que ninguém usa Chat de voz atualmente E agora, galera Reajustes Na minha HUD Três dedos Eu vou deixar tudo visível Aqui pra vocês verem Como é que o negócio Funciona, galera Como é que a mágica Funciona, beleza Deixar tudo certinho Pra não ter erro Ai, ai Você escondeu algum botão Não, tá tudo aqui, galera Essa aqui é a HUD O que acontece Nesse botão de mira, galera De munição Você desativa tudo Só pra ficar A munição da bala Não no pente, beleza Acho interessante Acaba dando Um pouco mais De espaço na tela E também da bateria Ninguém merece Ter a bateria Desativa também Que só vai ficar O FPS Bonitinho Rapaziada Meu botão de granada Eu tô deixando aqui embaixo Antigamente era aqui em cima Beleza Tô agora Pegando com o polegar Com o mesmo dedo Que já tava da última vez Não quero salvar E eu acho mais interessante Que eu coloco o dedo ali embaixo Eu clico na granada Que eu quero E já taco ali no No indicador esquerdo Beleza, galera Então basicamente Esse é o vídeo Só vamos jogar mais um round Aqui Pensei que era o Águia noob Ah, se eu me concentro Galera Será que eu viro Essa partida aqui? Não, não quero dar essa vida É o último round Digamos assim E já vão deixando o like O vídeo já foi esse, galera Já passei todas as configurações Agora só vamos Finalizar esse último round Pra não ficar tão feio Vai ser B Tem cara aqui em cima Tem cara em cima, ó, galera Ó o conhecimento aqui Meu Deus do céu Toma na cara Ó, esses caras tem AK Tudo bonitinho Uma dica também Bônus, galera Jogue em seu arranque 90 mil partidas por dia Beleza, galera Não fique jogando desarme Que eu acho Perda de habilidade Se você jogar rank Você vai bater em cara Cada vez melhor que você E assim você evolui, galera Não adianta Ah, eu vou treinar em desarme Pelo amor de Deus, né, galera Tem que jogar rank Mesmo que perca Tô bronze Só joga, galera Que vocês vão upar Cedo ou tarde Vocês vão pegar conhecimento Que é o mais importante Beleza, galera Então esse foi o vídeo Deixa aquele like Perdemos um round aí Com sucesso E é isso, rapaziada Tamo junto Valeu Um beijo E falou Tchau 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 Tchau